Bom pessoal, o Kleber Cachimbo aqui, estou com o meu aluno Marco, Benício, beleza? Vou mostrar rapidamente aqui um pouco da nossa metodologia que a gente está usando, né? Do RSL Awards, que é uma entidade britânica, presidente de mais de 60 países, certificação internacional e tal. E o Marco faz o curso de violão, né? Isso. Você está no debut e vou mostrar um pouquinho aqui como funciona, né? Então aqui no computador do Marcos, ele tem um recurso chamado replay, que é muito legal, né? Que aí, por exemplo, você tem a música. Que essa é a música que ele está estudando, né? E é muito legal porque nesse replay você tem, você pode mudar a velocidade, você pode, aqui mesmo, você já vai ter a opção de ouvir a música só com backing track, ou ouvir ela inteira, ou ouvir só o midi, né? Você tem a opção de ouvir com metrônomo, sem metrônomo, então você tem várias opções aqui pra você estudar de forma muito mais interativa, né? Então, esse é um dos exemplos dessa metodologia que é muito boa, que o IMKS está implementando já há um tempo. E é muito legal que o aluno tenha esse tipo de facilidade, né? Esse tipo de recurso e de acesso que vai ajudar muito no desenvolvimento e no estudo do aluno. Tá feliz aí, Marcos? Muito! Nunca vi nada igual. Fantástico, né? Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.